Natal é tempo de paz, de alegria, concórdia e amizade. Que a magia do Natal esteja sempre presente nas nossas vidas durante todos os dias do novo ano, renovando a nossa amizade e ajudando-nos a fazer cada vez mais pelo nosso conselho e pelas nossas gentes. O nosso caminho é feito com um passo em frente a cada dia que passa e a beleza da caminhada é sabermos que estamos cada vez mais perto de alcançar os nossos objetivos. Neste tempo de Natal e de afetos, desejo que 2017 seja melhor que 2016, com muita saúde, sorte, realização pessoal e que cada um contribua para que o Conselho de Boticas seja cada vez melhor. Em nome do Município de Boticas, desejo um Feliz Natal para todos e um próspero ano de 2017.